Falar agora da confirmação da Secretaria de Saúde, porque Piracicaba acaba de confirmar o sétimo caso da monkeypox, que é conhecida como a varíola dos macacos. Só em Piracicaba sete casos? Exato. Oh, meu Deus. A Secretaria de Saúde confirmou por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, nessa manhã de 16 de agosto, mais um caso da monkeypox, a varíola dos macacos. O paciente é um homem de 24 anos. Os outros casos são um bebê de um ano de idade, do sexo feminino, e os demais são do sexo masculino, nas idades de 23, 26, 29, 30, 35 e 38 anos. Dois pacientes já evoluíram para a cura. E os demais responsáveis, os responsáveis também pela criança, pelo bebê de um ano, foram notificados e seguem em isolamento domiciliar, sob acompanhamento da Vigilância Epidemiológica. Gente, vamos tomar cuidado, sete casos. Eu vi hoje uma reportagem, não me lembro qual foi o canal, foi pela internet, que o ministro da Saúde não vai decretar estado de alerta a respeito dessa doença. Só que está crescendo a cada dia. Aqui já é o sétimo caso. Tomem cuidado, usem o álcool gel, prestem atenção em lugares de muita aglomeração. A maioria são jovens. A gente sabe que o caso pior da doença é em grávidas, em pessoas, em mulheres grávidas. Então, tome cuidado, sempre com muita atenção. A doença está crescendo. Ela não está diminuindo, ela está aumentando os casos. E aqui na cidade de Piracicaba, aumentando bastante. São Paulo, então, está muito. A gente vai estar acompanhando aí a posição das autoridades. Tem que ser feito alguma coisa, com toda certeza. Né, Tiago? Tem que ser feito alguma coisa. Muito bem.